Fala galera, beleza? Bom, a gente tá gravando mais esse vídeo aqui, né? Eu tô aqui mostrando pra vocês aqui o volante novo do ponto, oportunidade que a gente achou. Antes da gente falar da trava elétrica, então aqui você vê aqui os botões, né? Cara, é muito difícil achar isso aqui, cara. Muito difícil, a gente conseguiu achar pra um preço bom, né? E o volante não tem airbag, então fica mais difícil ainda você conseguir encaixar, né? Os botões aí. E agora o próximo passo é fazer a interface com som, né? Eu tenho aqui um DVD da Pioneer, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Isso aqui é um tela retrato, mas a gente pretende ainda fazer um vídeo e colocar uma moldura, dois jeans aqui. Mais uma coisa mais pra frente, né? Por enquanto só os botões mesmo, né? E vamos lá pra questão da trava elétrica, pessoal. Desmontou aqui o forro de porta, né? Eu não consegui gravar essa parte que eu precisei de urgência pra gravar aqui, né? E trocar essa trava porque tava um barulho infernal, né? Pra quem tem esse barulho aí sabe como é que é. Fiquei um tempão aqui. E aí eu criei coragem, fui lá, consegui, né? Achar a trava elétrica. Achar a trava elétrica por R$50,00. Eu achei muito barato. Então eu desmontei a fechadura, né? Essa fechadura completa com a trava elétrica, ela é mais cara. Mas eu consegui achar só a trava elétrica. Então a trava elétrica aqui e essa aqui é a trava elétrica separada. Então essa trava elétrica aqui tem um motorzinho dentro e ela quando estraga faz aquele barulho infernal e a trava elétrica não funciona direito. Beleza, pessoal? Então a gente vai desmontar aqui a fechadura e colocar a trava elétrica nova, né? Consegui comprar. Eles deram a garantia aí de três meses, né? Então aqui a gente tirou aqui essa capa da fechadura pra poder remover a trava elétrica. Não é muito difícil, tá, pessoal? Você pode fazer aí da sua casa mesmo, tranquilamente, desmontando ali o forro de porta, né? Faz com calma pra não quebrar nenhuma peça. Tira devagar. Então a trava elétrica aqui você pode ver que é esse pino aqui que move pro lado e pro outro aqui que faz funcionar, né? Aí tem uns parafusinhos, só prendendo esses dois parafusinhos aqui atrás desse pino, né? Então é bem tranquilo trocar, pessoal. Então pode ver aí agora, ó, funciona direitinho. Opa! Estão travando. Travando aí, ó. Então acabou o barulho, né? Aqui eu tenho o modo de vidro, né? Que sobe e desce. Então acabou o barulho, trava elétrica funcionando perfeitinho. Beleza, pessoal? Então montei o forro de porta aqui. Vou te mostrar aqui os pontos, já que eu não gravei. Então aqui fica um parafuso aqui perto da maçaneta, certo? E dois perto do puxador. E os parafusos embaixo, tá, pessoal? Isso aqui é padrão de todo forro de porta, é mais ou menos assim, tá? Às vezes tem na lateral, mas basicamente é no puxador, embaixo e na maçaneta, né? Então às vezes você vai na lateral, que não é o caso do Fiat, né? No meu caso do Focus ele tem. Então fica essa dica pra você aí. É muito simples desmontar esse forro de porta, é só puxar com cuidado. Tem as presilhas além dos parafusos. Aí o nosso volantinho aí. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixe seu gostei e qualquer dúvida deixa nos comentários aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.